Oi amigas, sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô novamente no Brás, dessa vez dentro do Shopping Voucher Popular, pra mostrar pra vocês mais algumas bancas. No vídeo de hoje eu vou mostrar cropped, blusinhas, tops e também alguns modelinhos de bode. E os preços são fenomenais. Pera, então dá tanto pra gente comprar pra uso próprio, quanto também revender, montar o seu negócio e ganhar uma grana extra. Então antes de mais nada, já deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. E agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir. Amigas, então vou começar aqui com a CV Modas. Eles vendem principalmente cropped, bores, blusinhas, eu vou mostrar tudo em detalhes, tá? Tem Instagram, WhatsApp, eles enviam pra todo o Brasil. Tamanho único, trabalham com atacado e também varejo. Eu vou começar com essa blusinha, que tá a coisa mais linda, gente. Ela tem a manga estilo princesa, tá vendo? E as cores são bem assim, vibrantes. Eu adorei. Olha só, inclusive a foto na modelo. Tá saindo por R$35,00 só, vocês acreditam? Aí tem essa opção de body também, um rosa neon perfeito. Ele já não tem a manguinha princesa, mas é bem bonito, ó. A gola é um pouco mais alta. Manga comprida, fica bem coladinho no corpo, tá vendo? Tá saindo por R$40,00. Tem outras opções pra vocês poderem escolher de cores. E aí tem mais bodies aqui, que também estão saindo por R$40,00. Esse, inclusive, gente, vem com um bojo. Ele é de alcinha. E ele, além do rosa, tem também o verde, tem esse amarelo neon. Tá vendo? Cores bem, realmente, ousadas. Eu adorei esse cropped, gente. Principalmente na cor que tá aqui na modelo. Tá vendo? Branquinho. Ficou muito perfeito. Ele é bem versátil, né? Dá até pra gente usar com blazer por cima. Fica lindíssimo no corpo. Ele vem com bojo. Tem esse decotinho desse. Inclusive, ele é durinho, tá vendo? É resistente. Tá saindo por R$35,00. Eu tinha mostrado pra vocês essa blusinha, mas olha só também o cropped. Que coisa mais linda, gente. Ele super molda o corpo, né? Quando ele é mais curtinho, tem a manga estilo princesa, inclusive, comprida. E outras cores pra gente poder escolher além do bojo. Tá saindo por R$35,00 também. Mais um modelinho de body. Esse é bem diferentão, porque ele é no estilo engana mamãe, tá vendo? Ele tem uma manga e do outro lado, não. Eu achei sensacional o recorte, como ele se molda no corpo também. Além do cor de rosa, tô vendo que tem um preço lindíssimo. Tem até foto na modelo. Inclusive, no Instagram, vocês vão conseguir conferir todas as fotos certinhas do corpo, tá? Por R$40,00 esse daqui. Mais um cropped. Esse aí tem o detalhe de amarração. Tá muito legal também, né? E ele tem o transidinho ali no meio. Além de vir com o bojo e ter a manga estilo princesa. Tudo que eu tô mostrando pra vocês, gente, tem diversas outras opções de tonalidades, como eu falei. Tem preto, cor de rosa, esse verdinho meio água, parecendo o azul Tiffany, né? Tem verde também, bandeira, amarelo, roxo e muito mais. Outro cropped, agora sem bojo, tá? Mas ele também é bem legal e experiente, gente. A manga é comprida, mais soltinha. Tem elástico ali na cintura e a gola um pouquinho mais alta também. Olha só as tonalidades ali no corpo da modelo. Tá saindo por R$40,00 esse daqui. Outro modelinho de body e esse é perfeito. Gente, eu adoro essas coisas com manga princesa. Eu acho que fica super estiloso, sabe? Esse também vem com bojo. Tá lindíssimo no corpo, super se molda. Tá saindo por R$40,00. Vários outros modelos de blusinhas, de cropped. Olha só esse top. Meu Deus, eu adorei o recorte dele, tá vendo? Coisa mais linda. Ele também vem com bojo. Tá saindo por R$35,00. Aí, no estilo de manga princesa, de blusinha, que ela é um pouco mais comprida, né? Apesar de aparecer uma pequena faixa ali da barriga, ela é mais compridinha. Só que ela é manga princesa sem ser comprida. Tem essa opção também pra vocês poderem escolher. Tá saindo R$35,00. Também tem bojo. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba gabilealblog. Tô sempre mostrando as últimas novidades. São diversos cupons de desconto no centro de São Paulo. E prêmios pras migas mais engajadas. Que estão curtindo, comentando, marcando as amigas, postando. Tô de olho real. Corre pra lá pra vocês não perderem nada. Migas, agora eu tô aqui na banca TF Moda Feminina. Vou deixar tudo anotado aqui embaixo pra vocês. Eles vendem tanto no atacado quanto no varejo, fabricação própria, tá? Tem croppeds e bodies lindíssimos, tamanho único. E também enviam. Então vou deixar o link do WhatsApp aí embaixo pra vocês. Fica aqui no portão 5 e 6. Olha só esse cropped, coisa mais linda. Ele tem esse detalhe de amarração. E o que eu mais achei legal é que tem esse recorte, tá vendo? Com perfeito no corpo, né? A manga dele é comprida quase que no estilo princesa. Não fica tão justinha a manga. Mas o cropped em si sim. E a parte de trás dele também tem um baita de um decote. De um recorte politico. R$35,00. Cropped maravilhoso é esse daqui, gente. Ele vem com bojo. Tem uma manga só no estilo princesa. Ela inclusive é compridinha. Fica bem colado no corpo. Lindíssimo, né? R$35,00. E de tudo que eu tô mostrando pra vocês, tem outras opções de tonalidades também pra gente poder escolher. Tem aqui um salmão. Tem também esse mostarda. Laranja. Enfim. Várias cores pra gente poder usar. E o preço também tá fenomenal. E outro modelinho que eu super curti é esse que não tem bojo, tá vendo? Ele já tem a gola um pouquinho mais alta. A manga no estilo princesa, só que menos ousada do que essa. E a blusa fica soltinha assim no corpo, sabe? A manga fica soltinha assim no corpo. Fica perfeita. Tá saindo por R$35,00 também. Aliás, todas essas blusinhas por R$35,00. A única coisa que vai ser R$40,00 são os bores, tá? Essa banca fica bem pertinho da anterior que eu tava mostrando pra vocês. É tudo bem grudado. Amigas, então eu tô aqui na banca. Que linda look, tá? Vou deixar tudo anotado pra vocês. Eles trabalham com atacado também, com varejo. Tem várias opções aqui, olha, de cropped. E vocês vão ficar chocadas com os preços. A partir de R$10,00. E aí tem assim no estilo nadador. Tem de manguinha também que tá saindo por R$15,00. Inclusive tem várias outras tonalidades pra vocês poderem escolher. E esse aqui de baixo, ele tá saindo por apenas R$10,00. Gente, não dá. Sério, os preços são fenomenais mesmo. Gente, olha a quantidade de tonalidades que tem disponíveis aqui, na boa. Perfeito, né? Tem tantos tons mais neutros, como por exemplo, branco, preto, cinza. Mas também tem um item ou outro assim pra gente poder usar mais. Como por exemplo, os neons que estão super em alta. Esse cropped aqui, ele é bordadinho. Tá vendo? Tá escrito Be Kind. Ou seja, seja gentil. Tá saindo por R$10,00. Tem essa outra opção, ó, que tá saindo por R$10,00. Também perfeita, né? Ela já tem a gola um pouquinho mais trabalhada, tá vendo, do que as outras. E várias tonalidades também de tudo que eu tô mostrando. E esse aqui do lado, tá saindo por R$12,00 só. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de construir todas essas opções de blusinhas, cropped, tops e também body. Comenta aqui embaixo qual foi o seu favorito, que eu vou amar saber. E eu te espero no próximo. Meu beijo. Tchau. 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 Tchau.